Hoje revisitamos a maior tragédia da obra Tolkieniana. Olá, sejam muito bem-vindos, Tolkien Talkers, a este vídeo sobre Nienor Niniel, a grande irmã de Turin Turambar. Mas antes de começarmos, vocês já sabem, deixa aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe com todos os amigos e se torne um membro hoje mesmo, para não perder nenhum novo vídeo. Vamos começar então e prepare-se, pois será uma grande jornada. Nienor é um nome em Quenya e significa pranto, apesar do único elemento que é claro em sua raiz é Nie, lágrima. Um detalhe interessante é que apenas em Os Filhos de Huren, Christopher Tolkien decidiu escrever o nome de Nienor com trema. Já seu segundo nome, Niniel, quer dizer Tear Maiden, donzela de lágrimas, dos elementos Nin, que é Tear, lágrima, em Sindarin, mais o sufixo feminino Iel. Note que desde o nome, Tolkien já pensou Nienor como uma personagem integrante de alguma coisa ruim. E ele costuma fazer muito essas associações com nomes e acontecimentos em seus personagens. No rascunho Raiz, há lápis do conto Turambar e o Foaloc, presente hoje no Livro dos Contos Perdidos, volume 2. Seu nome era Vainoni, sua mãe era Tirani, e mesmo o feitiço de esquecimento foi colocado nela por Kuruki, um mago que elas encontraram em viagem, apesar de Glaurung ainda ser o que quebra o feitiço ao final do conto. Na versão final, entre aspas, do conto do Foaloc, o nome Vainoni virou Nienori, antes da versão final que está nos Filhos de Húrin publicado. Quanto à sua história, sabemos bem, ela é a irmã do grande Turim Turambar. Mas vamos do começo. Foi em Dor Lommen, na bela terra de Hithlum, que nasceu Nienor, filha de ninguém menos que Húrin Talion, da casa de Hador, um dos maiores dentre todos os guerreiros dos homens. O ano era de 473 da Primeira Era, ano marcante por ser logo após Asnirnaeth Arnoediad, uma grande derrota dos povos livres da Terra-média para Morgoth. E nela partiu Húrin, que nunca pôde vê-la depois de nascer, pois fora capturado e levado a Morgoth, que amaldiçoou toda a sua família. E nessa sina, Nienor estava envolvida. Após a derrota das Niernaeth, os lestenses assumiram o controle de Dor Lommen e por muito tempo oprimiram o povo da casa de Hador. Para proteger o filho mais velho, Turin, sua mãe Morwen o enviou para Doriath, e por isso Nienor nunca soube da aparência física do irmão. Ela nasceu logo após Turin ir embora. Após Turin chegar em Doriath, Thingol decidiu por enviar mensageiros para Dor Lommen, buscando trazê-las para habitar também em Doriath. Mas Nienor era apenas um bebê de colo, e Morwen, muito orgulhosa, permaneceu em sua casa, apesar de ter enviado o elmo de Hador para Thingol. E assim foi por nove anos, com mensagens sendo trocadas entre Doriath e Dor Lommen. Por esses meios, Turin ficou sabendo que a pobreza de Morwen fora aliviada, e que Nienor crescia bela, uma flor no norte cinzento. Mas a dado momento, Morgoth aumentou muito a vigília sobre Dor Lommen, ao ponto que vagar até o norte se tornara perigoso demais. Mensageiros de Thingol já não mais retornavam. Com isso, Turin sentiu seu coração pesado e temeu pela vida da família, e acabou por tomar a espada e o elmo de dragão, e sair de Doriath para combater os orques de Morgoth. Isso é importante para a história de Nienor, pois a ausência de Turin também conduz à sina da irmã. Pois chegou o tempo em que a lenda do Mormegil de Nargothrond se espalhou a tal rumo que a vigília de Morgoth estava estancada a oeste do Sirion, permitindo a Morwen escapar com Nienor de Dor Lommen e chegarem, enfim, em Doriath. Mas ali encontraram mais tristeza ao saber que não haviam notícias do elmo de dragão desde que ele desapareceu, a oeste do Sirion. De qualquer forma, Morwen e Nienor permaneceram em Doriath como hóspedes de Thingol e Melian, e foram tratadas com honra. E ao ponto da jornada de Turin onde Nargothrond caiu e Turin foi para Dor Lommen, e em seguida para Brethil, foi quando Morwen decidiu sair de Doriath atrás de notícias do Espada Negra, que agora, por relatos dos sobreviventes de Nargothrond, sabia que era seu filho Turin. Nienor ainda tentou deter a mãe de partir, aflita como estava, em busca de Turin. Mas logo na manhã seguinte ela já havia partido. Thingol enviou Mablung com outros guerreiros para vigiar e proteger Morwen, e ao terminarem de atravessar o Sirion, Nienor se revelou. Apesar de ordenada a voltar pela mãe, a própria Nienor disse Se a esposa de Rurin pode partir contra todos os conselhos ao chamado da família, disse Nienor, então a filha de Rurin também pode fazê-lo. Alquimorwen perguntou E assim, após breve discussão, Mablung, seus dez guerreiros, Morwen e Nienor partiram rumo a Nargothrond. Três dias de viagem se passaram, até que chegaram próximo da margem oriental do Nargothrond, e apesar da inquietação, Mablung seguiu adiante e os conduziu a Amon-Ethir, o monte dos espiões próximo de Nargothrond. Lá ele as deixou com alguns cavaleiros e desceu para a margem do rio, onde Glaurung descansava e há muito já sabia dos espiões. Foi quando ele fez sair do Nargothrond um grande vapor fétido, que por conta do vento atingiu o monte e os cavalos de todos começaram a correr desgovernados. Foi ali que Morwen se perdeu de Nienor, que caiu do seu cavalo na grama. Decidiu por subir o monte, e em seu topo encontrou uma clareira no meio da névoa, mas ao olhar para o oeste, lá estava ele. Este foi o encontro de Glaurung com Nienor, uma das cenas mais marcantes da obra togueniana. Assim está escrito. Assim, caminhando por intuição, Nienor encontrou o monte, que de fato estava próximo, seguindo a clive do sol a seus pés, e lentamente subiu pela trilha que vinha do leste. E enquanto escalava, o nevoeiro ia rareando, até que por fim saiu para a luz do sol no topo desnudo. Então avançou e olhou para o oeste. E ali, bem à sua frente, estava a grande cabeça de Glaurung, que naquela mesma hora subira rastejando pelo lado oposto. E antes que ela se desse conta, seus olhos já haviam contemplado o espírito cruel dos dele, que eram terríveis, pois estavam impregnados do espírito maligno de Morgoth, seu mestre. Nienor tinha muita força de vontade e determinação, e pelejou com Glaurung. Mas o dragão usou seu poder contra ela. — O que buscas aqui? — questionou. E forçada a responder, ela declarou. — Apenas procuro um certo Túrin, que morou aqui por um tempo. Mas talvez esteja morto. — Não sei — respondeu Glaurung. — Foi deixado aqui para defender as mulheres e os fracos. Mas quando vim, ele os abandonou e fugiu. Um fanfarrão, mas covarde, ao que parece. Por que procuras tal homem? — Mentes — retrucou Nienor — pelo menos covardes os filhos de Húrin não são. Não te tememos. Então Glaurung riu, pois assim a filha de Húrin foi revelada à sua malícia. — Então sois tolos tanto Tu quanto Teu irmão — disse ele. E Tua fanfarrice há de ser em vão, pois eu sou Glaurung. Então atraiu os olhos de Nienor para os seus, e a vontade dela desfaleceu. Pareceu-lhe que o sol escurecia e tudo se turvava à sua volta, e lentamente uma grande treva se abateu sobre ela, e naquela treva havia o vazio. Nada soube, nada ouviu, e nada recordou. Assim Nienor foi posta sobre o feitiço do dragão. Mablung retornou para o monte e a encontrou. Um vulto de pé, escuro e imóvel, como se fosse uma imagem de pedra. Assim estava Nienor e nada ouvia, que ele dissesse e não lhe dava resposta. Mas por fim, quando ele a tomou pela mão, ela se agitou e permitiu que a levasse embora. Enquanto Mablung a segurava, ela o seguia, mas se a soltasse, ela se detinha. Mablung retornou com Nienor o mais rápido que pôde, com o restante de sua tropa. E, à medida que se afastavam de Nargothrond e se aproximavam de Doriath, as forças pouco a pouco voltavam a Nienor, e ela caminhava obedientemente por horas a fio, levada pela mão. Porém, seus olhos arregalados nada viam, seus ouvidos nada escutavam e seus lábios não diziam palavra. Próximo da fronteira oeste de Doriath, o grupo foi atacado por orques. E Nienor fugiu enfim para a floresta, e não foi alcançada nem pelos orques e nem por Mablung. Uma estranha força se acometeu dela e com uma corça correu floresta adentro. Ouvindo os gritos de perseguição, arrancou as vestes até ficar nua, e assim correu como um animal até a exaustão. Foi quando parou e, em aparente admiração, caiu em uma espessa moita de samambaias, e ali dormiu. Pela manhã despertou, e alegrou-se ao ver a luz, como se acabasse de ser chamada a vida. E todas as coisas que via lhe pareciam novas e estranhas, e não tinha nomes para elas. Tinha atrás de si apenas uma treva vazia, através da qual não surgia nenhuma lembrança de qualquer coisa que jamais conhecera. Nem eco de qualquer palavra. Apenas se lembrava de uma sombra de temor, e portanto era cautelosa e sempre buscava esconderijos. Até que ela, enfim, atravessou o rio, e adentrou na mata de Brethil, onde encontrou um montículo, e ali deitou. Naquele momento, retornando de uma incursão de orques, um grupo de homens de Brethil junto com Túrin passavam pelas travessias do Teiglin, e um grande relâmpago iluminou a mata, onde Túrin se assustou ao ver o que pensou ser um espectro, mas na verdade era Nienor, por destino, deitada sobre o túmulo de Finduilas, que o próprio Túrin fez tempos atrás. Um dos homens correu até o teso e o chamou. — Pra cá, senhor. Eis uma jovem deitada e está viva. E Turambar, aproximando-se, ergueu-a, e a água escorria de seus cabelos encharcados. Mas ela fechou os olhos, tiritou e não pelejou mais. Então, admirando-se por ela estar deitada assim nua, Turambar lançou seu manto sobre ela e a levou para o abrigo dos caçadores na floresta. Lá fizeram uma fogueira e a envolveram em cobertas, e ela abriu os olhos e os fitou. E quando seu olhar pousou sobre Turambar, veio-lhe uma luz ao rosto, e ela lhe estendeu uma das mãos, pois parecia lhe ter afinal encontrado algo que buscara na treva, e ficou aliviada. Turambar a tomou pela mão, sorriu e perguntou. — Bem, senhora, não vais nos dizer teu nome, tua família, e que mal te acometeu. Ao não conseguir comunicação, Inienor caiu em prantos chorando por duas vezes. Turim enfim disse. — Não te aflijas, pediu Turambar. — Talvez a história seja muito triste para contá-la já. Mas vou dar-te um nome e chamar-te Niniel, tonzela das lágrimas. E diante daquele nome, ela ergueu os olhos e sacudiu a cabeça, mas disse Niniel. E essa foi a primeira palavra que disse após sua treva, e foi seu nome entre os homens da floresta dali em diante. No retorno para Efel Brandir, Inienor adoeceu de febre e jazeu muito tempo doente, sob os cuidados de Brandir, mas somente na presença de Turim ela conseguia dormir em paz. Conforme ela se recuperou, notaram que ela não sabia falar. E como uma criança, foi ensinada e muito pelo próprio Brandir, que passou a amá-la. Mas seu coração fora dado a Turambar, e só quando ele vinha, ela sorria, e só quando ele falava alegremente, ela ria. E quando estava plenamente curada, bela e forte, Turambar não se refreou mais, e a pediu em casamento. Então Niniel se alegrou, mas quando Brandir ficou sabendo, seu coração adoeceu dentro dele, e ele pediu Não te apresses, não creias que sou descortês, se te aconselho a esperar. E assim iniciou uma discussão entre Turim e Brandir, claramente sofrendo por amá-la. Mas apesar de seus esforços, quando chegou a primavera seguinte, Turim anunciou a Niniel. O tempo passa. Esperamos, e agora não esperarei mais. Faz como manda teu coração, queridíssima Niniel, mas ouve. Essa é a escolha que se coloca diante de mim. Agora voltarei à guerra no ermo, ou me casarei contigo e nunca mais irei à guerra. Exceto para defender-te de algum mal que atacar nosso lar. E se casaram, enfim, no solstício de verão. Fizeram um grande banquete e os homens da floresta lhes deram uma bela casa para morar, no topo de Amon Obel. E assim viveram até que Niniel engravidou, e no segundo mês, enfim, veio o avanço do dragão. Foi nessa época em que Glaurung iniciou a ofensiva rumo a Brethil, e após convocação de dois homens, Turim foi se despedir de Niniel. Ora, Turambar estava ávido por partir. Mas quando foi ter com Niniel para se despedir, ela se agarrou a ele, chorando dolorosamente. Não vá, Turambar, eu te imploro, pediu. Não desafie-se à sombra de que fugiste. Não, não, em vez disso, foge e leva-me contigo para longe. Queridíssima Niniel, respondeu ele, não podemos fugir para mais longe tu e eu, estamos prisos a esta terra. E mesmo que eu fosse, abandonando o povo que nos acolheu, só poderia levar-te para o ermo sem habitação, para a tua morte e a morte de nosso filho. Sem léguas se estendem entre nós e qualquer terra que ainda esteja além do alcance da sombra. Mas anima-te, Niniel, pois eu te digo, nem tu nem eu seremos mortos por esse dragão, nem por nenhum inimigo do norte. Então Niniel parou de chorar e ficou em silêncio, mas seu beijo foi frio quando se despediram. Após a partida de Turambar, Niniel permaneceu silenciosa, mas decidiu ir atrás de notícias de Turim. Ela convocou todos de Brethil que quisessem buscar notícias e partiram para Cabé de Naras. Apesar das notícias dos batedores a fazê-los tremecer, ainda assim ela permaneceu na ponte do Cálebrus. E ocorreu o grande feito que todos conhecemos. Onde Turim cravou Gursang até o punho da barriga do dragão. E em um último lance, após o sangue negro queimar a mão de Turim, Glaurung abriu os olhos perniciosos e olhou para Turambar com tal malícia que este acreditou ter sido atingido por uma flecha. E por isso e pela dor do ferimento na mão, ele desmaiou e ficou deitado, como morto, ao lado do dragão, com sua espada debaixo dele. E Niniel ficou sentado imóvel, apesar de estremecer e de não conseguir sossegar os membros. Pois quando ouviu a voz de Glaurung, seu coração morreu em seu íntimo, e ela sentiu que a treva outra vez se arrastava sobre si. Após discussão com Brandir, ela partiu para o encontro de Turim, até que alcançou Cabé de Naras e encontrou Turim e o corpo do dragão. Lavou o sangue negro da mão de Turim com suas lágrimas e com uma tira de sua veste lhe fez uma atadura. Aos gritos de desespero de Niniel, Glaurung uma vez mais se agitou e abriu seus olhos, para seu último ato de malícia. Salve Nienor, filho de Húrin! Encontramos-nos outra vez antes do fim. Dou-te a alegria de afinal encontrares teu irmão. E agora há de conhecê-lo, aquele que esfaqueia no escuro, traiçoeiro com os inimigos, desleal com os amigos e maldição de sua família, Turim, filho de Húrin. Mas o pior de todos os seus atos, há de sentir em ti mesma. Com a morte de Glaurung, o véu de esquecimento que estava sobre Nienor caiu, e toda a sua memória e lembrança retornou. Então, de repente, Nienor se ergueu num sobressalto, e de pé, pálida como um espectro ao luar, baixou os olhos para Turim e exclamou. Então, enlouquecida pelo sofrimento e pelo horror que se apossaram dela, fugiu ensandecida daquele lugar. E Brandir cocheou atrás, gritando, espera, espera, Nieniel. Rapidamente, chegou à beira de Caber de Naras, e lá parou para contemplar as águas ruidosas, exclamando. Água, água, leva agora Nieniel Nienor, filha de Húrin, pranto, pranto, filha de Morwen. Leva-me e carrega-me até o mar. Com essas palavras, lançou-se da beirada. Um lampejo de branco tragado pelo escuro abismo. Um grito perdido no rugido do rio. Assim, Caber de Naras se tornou Caber na Era Marth, o salto do destino horrendo, evitado por homens e animais, dali em diante. Como bem sabemos, Turim e Filim acordou após Nieniel fugir e se jogar nas águas do Teiglin. E acabou por tirar a própria vida com Gurtang. E assim, um túmulo foi erguido para os filhos de Húrin, onde mais tarde, seus pais se encontraram, já bem velhos, para descobrir como as trilhas do destino os uniram. Como poucos, Tolkien captura a essência de uma legítima tragédia com a história dessa família. É até difícil falar a respeito, portanto sugiro buscar o TT sobre o próprio Turim Turambar. O nome de Nienor e do irmão permaneceram na Pedra dos Desafortunados, Tol Morwen, após o fim da Primeira Era. E em Arda, foi o poeta Jir Haval quem criou o Narnirin Húrin, um dos grandes favoritos de muitos e, garantidamente, a maior tragédia da obra tolkieniana. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de, enfim, conhecer mais a fundo sobre essa personagem que perde destaque para o protagonista, o próprio Turim, mas que é igualmente importante para a condução da história da Primeira Era. Se ainda não fez, deixe embaixo o seu like, o seu comentário de hoje, manda um N. E lembre-se de que você pode nos ajudar de diversas formas, comprando pelos nossos links de compra na Amazon, na Submarino, deixando aqui embaixo o seu valeu demais e se tornando um membro e tendo a acessar todo o conteúdo exclusivo feito somente para você. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.